bom galera boa noite como vocês podem ver a minha internet aqui não está ajudando eu utilizo a internet via fibra ótica da Oi internet de 100 MB da Oi e não está indo já reiniciei o roteador umas duas ou três vezes não tá indo e não sei também porque não é habitual acontecer isso não vamos lá vou fechar aqui ao vivo não vai ter como rolar tá vendo não carrega nem a página aqui ó já reiniciei de novo ali agora carregou mas eu entro ao vivo parece que ele puxa muito e não não tá indo não deixar quieto aqui aí pelo fez também tinha colocado aqui já vou eu vou excluir essa publicação aqui e não vai rolar live vai ter que ser por aqui mesmo então deixa atualizar a página ver se eu tô logado ainda tá vendo já caiu o login no lugar de novo bom já tô na página aqui minha conta ricas que eu criei ricas ativas tá aqui ó o troféuzinho vamos lá realizar o sorteio e antes de realizar o sorteio né vou mostrar para vocês aqui 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 tá o monstro aqui tá máquina deixei ligado aí eu ainda tá com algumas configurações minhas aí mas ó zerado nenhum risco ó tá vendo a marca do dedo aqui agora mas 000 já vai com a película aplicada também tá a película aplicada deixa eu colocar aqui bom acompanha também um adaptador de tomada e acompanha também de brinde essa case aqui que eu comprei e não vai ter uso para mim eu vou mandar também para o vencedor para vocês verem é uma case de couro tá bonito encaixe perfeito vai também a case que vem já na caixa deixa eu tirá-la daqui da caixa vai também ó essa aqui é película que vem aplicada na tela né na na traseira na tela aqui é a guia de recolhimento da receita federal os impostos pagos tudo em ordem até o som caiu viu não tá segurando na internet aqui nessa caixinha vai o cabo e o carregador cabo zero nunca nem tirei daqui ó tá nunca nem tirei da caixa aqui tá usando o carregador original dele também perfeito bom galera completinho zero tá é aqui tem os manuais então vai tudo na caixa completo tá tudo completinho a caixa dele tá aqui eu vou mostrar para vocês a caixa dele é um luxo muito bonita tá aí vem aqui dentro se encaixa aqui dentro perfeito aqui o monstro pegar de novo para quem ainda não viu tá com alguns aplicativos instalados né da época que que eu usei dos dias que eu usei ele ele é muito rápido para desbloquear tá eu vou só limpar ele né resetar ele os padrões de fábrica e vou enviar para o vencedor na segunda-feira via sedex tudo pago e vamos lá né galera se não o vídeo o vídeo vai ficar muito longo vamos lá realizar sorteio logo aqui ó um número né vamos sortear um número realizar sorteio agora ele vai dar aquele bugzinho ea gente atualiza a página que ele mostra o vencedor carlos henrique silva número 27 cota dele comprada dia 4 de julho vamos voltar aqui cota 27 né carlos henrique vamos ver aqui peraí rifas que eu criei vamos entrar aqui eu consigo ver aqui carlos henrique silva vamos ver quantas cotas ele comprou vamos rolar aqui para baixo carlos henrique silva daqui ó 27 foi o vencedor vamos ver se ele tem mais alguma cota ou se ele é daqueles que comprou uma cota só e foi o contemplado caramba que sorte hein carlos acho que só é assim pelo menos não estou achando nenhuma outra aqui não ah tem aqui ó 94 carlos henrique silva duas cotas carlos henrique silva vai levar esse monstro aí carlos faz contato comigo eu vou te procurar agora pelo face também e a gente vai pegar o endereço teu nome completo seus dados todos para poder enviar para você e essa máquina aí você foi o vencedor aqui ó vamos clicar no troféuzinho aqui tá aí carlos henrique silva cota número 27 galera para os que não ganharam né não fiquem tristes não não fiquem preocupados vamos participar das próximas tem a rifa do 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 nubia zte z17 8 giga arranco 128 já tá caminho mais uma chance para você ganhar mais uma máquina e vamos estar sempre realizando novas enquete novos sorteios de dos smartphones mais tops que existem no momento no mundo inteiro a gente vai trazer para vocês e sortear aqui então queria agradecer de coração a todos que participaram que compraram sua cota que que entraram ali ajudaram na rifa todos que levaram fé que estão levando né confiança no nosso trabalho eu queria agradecer de coração para vocês graças a vocês isso tudo está acontecendo se não fosse por vocês nada disso teria estaria acontecendo então eu seria eternamente grato por isso tá agradeço mais uma vez aí de coração mesmo pelo carinho pela confiança e pelo respeito tá bom muito obrigado até a próxima fiquem com Deus e tamo junto um abraço então Vamos lá.